O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom Aquelas danças se acabam, esse modo som Olha a dama reparada e vai na situação O canas ou catuaba, é tudo de bom O grave que faz o tom, o beat tá tacto dum Elas gostam e a palma jogando rumo O grave que faz o tom, o beat tá tacto dum Elas gostam e a palma jogando rumo O grave que faz o tom, o beat tá tacto dum Elas gostam e a palma jogando rumo O grave que faz o tom, o beat tá tacto dum É as gafão e a pão, jogando rumbo DJ Jorginho se prepara, tá tudo de bom Que elas dançam e se acabam, e se macham Hora dar uma reparada, na situação Boca na jocatuada, tá tudo de bom O grave que faz o dum, o beat, o dum Elas gostam e a pão, jogando rumbo O grave que faz o dum, o beat, o dum Elas gostam e a pão, jogando rumbo O grave que faz o dum, o beat, o dum Elas gostam e a pão, jogando rumbo O grave que faz o dum, o beat, o dum Elas gostam e acabam jogando rumo